o salve galera que assiste meu canal gratiano trazendo hoje médica é decidi voltar com o canal hoje junho sempre foi um ano bom o ano e tá chapado feio sempre foi um mês bom então achei que a volta do canal em junho seria mais do que excepcional então vou voltar com médica aproveitando o lançamento do médica 2 apesar de estar jogando com o lançamento foi agora dia 27 26 eu não pesquisei antes de gravar o vídeo mas eu sou um bosta mesmo então galera eu achei que seria legal trazer então vamos lá vamos começar aqui capítulo 1 vamos nos paranauê tudo aqui é coisa de dlc coisa de dlc eu vou é com o barrel rob uniform esse aqui deve ser o da dlc do vietnã referência lá a battlefield vamos lá stay a while and listen and i will tell you a story a story of dungeons and dragons of orcs and goblins of kings and quests but most importantly of wizards and vampiros well a story of wizards and once upon a time in a land known as i will share vocês aí vendo esse videozinho mas vou deixar aqui no cantinho caso vocês queiram pular direto já para o gameplay beleza to harness the power of all magics ancient spells crafted in times long forgotten with such knowledge he might enable the wizards of the order of magic to spread eternal peace across the lines but the order of magic instead felt threatened by his ambitions and in the shadows they ski and devise the treacherous plan and so grim nearest his disciples were expelled from the order and he himself was for all time imprisoned at world's end world's end all because of his dangerous lost for knowledge grim near dangerous ambitions dashed the world was safe once more aside from the increased number of monsters attacking the good villagers and of course the warlord khan who had united the orc tribes and now threaten the great city of havendir but in the dusty gloom of castle alderheim where the order of magic dwelled a brilliant teacher and his finest pupils were about to embark on a journey that would prevent the world from changing forever aieli fight vocêatable vamos ter aula com o o o não, não, você não é um vampiro não, que é isso cara, só se amostra então é isso ai, vamos lá, começamos aqui vamos lá, vamos ver o que tem que fazer aqui não, não, não é isso não, vamos lá, vamos lá Helday, olhe perto do Dunka Dunka Midgor Yelpenfest. Alhastor Bioshter. Vamos lá, vamos ver o que é que tem embaixo da escada, tem que salvar o mundo das cenas escadas, ok. Eita ferro! Helday, olhe perto do Dunka Dunka Midgor Yelpenfest. Eita ferro, o Helday, eita ferro, o Helday, eita ferro, o Helday. Eita ferro, o Helday, eita ferro, o Helday. Pô, tira de, de Grimner, escapa neita. Tem sempre um pra fazer merda né, tem sempre um pra fazer merda. É um filho de uma... Pô, tira de Grimner. O Helday, eita ferro, tira de Grimner. Eita ferro, tira de Grimner. Diz, eita ferro. Rambra, o Helday, eita ferro, tira de Grimner. A palavra, ok. Mágica é um jogo que você pode experimentar em combinar 5 elementos e criar magias, experimentações é importante e mais de mil combinações está à sua disposição mas para conjurar os elementos você precisa primeiro de um cajado, vá conseguir um na weapon hack ou no local onde ficam as armas, vamos lá meu filho olha aí, o tipo da magia é life ok, a melhor parte é que ele anda com a M16 então você aperta W, com o botão do scroll que você utiliza em si com o botão direito você... ele não vai mostrar isso agora não é, ele não vai mostrar isso agora, agora é, peso 1 caralha, vamos lá meu filho, o tipo da magia agora é terra, fica no D e no lado direito ele joga agora vamos pra... It's burned to the fire acende o fogaréu olha lá aqui galera, é um tutorial como vocês podem ver, então... vamos lá, vamos lá, aqui ele está dizendo que é para eu fazer o seguinte, botar fogo, terra e jogar uma fireball e acender o cabaréu eita, pega fogo cabaréu agora acredito eu que vamos aprender energia ah, ele dá um aviso aqui, pô, eu fui meio adiantado, mas ele dá um aviso que energia e água não se misture e realmente, nesse jogo, o negócio do Paranauê fica sério, se você utiliza água e energia porque você pode se ferir com suas próprias magias, ou seja entendeu? se você utiliza magia em você mesmo, você pode se ferrar vamos lá, vamos ver aqui ó, acabou de se molhar, entendeu? então se eu for tentar utilizar magia, eu levo o dano então o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que conjurar o fogo e eu tenho que me queimar pra secar, né? mas pelo menos é menos do que... ah, aqui ele vai mandar dar uma super nota que no caso é segurando o shift e o botão direito, você dá uma super nova arcane, o arcane é o oposto do life então essas magias, elas não se combinam quando você conjura life que você conjura... opa, errei quando você conjura life que você conjura arcane elas se anulam, então mas arcane é importante pra você utilizar raios tipo assim... então vamos lá Colder e isso aqui é uma coisinha muito importante que depois de um tempo a pessoa acaba aprendendo água e energia, como eu disse, não se misturam elas se anulam, igualmente elas se anulam a life e a arcane essa magia aqui não sei se tá aparecendo o mouse aí pra vocês, então vamos lá, vamos apagar aqui o fogo ah galera, e quanto mais magia conjurada por exemplo, você tiver, mais o seu boneco fica pesado ah, tem um lance de se molhar né, caso você pegue fogo ah, tô pegando fogo, aí você se molha entendeu? então algumas magias são importantes igualmente você pode misturar magias como fogo e água que vira vapor você já aprendeu o haste haste vai precisar de raio, arcane e fogo em seguida você dá espaço e... opa, calma aí calma aí arcane e fogo, utiliza o haste e... acelera Jesus aqui são goblins ah, se eu não me engano, a fraqueza dele é fogo mas, o Magic é tudo você pode resolver com uma pedra gigante ou seja Vabei ah, delícia rapaz vamos lá vamos chegar aqui eita vixi você também pode utilizar, segurando o shift e o botão esquerdo utilizar a arma no caso, a arma secundária a primária seria o... o cajado mas aí eu não lembro como é que usa o cajado no control ele se agacha e assim, geralmente as armas são mais... um pouquinho mais fracas mas como essa delas, o cara tem uma M16A1 e olha o estrago que ela faz, mas aí é... a gente não quer ver isso, né? a gente quer ver... magia! quer ver nega explodido? explodir meu filho! vendemos haste olha só quem jogou a Tibi sabe que mob é aquele vamos dar uma M16A1 você não tem o que fazer mas... eu não sei é uma má ideia ok... vamos lá resolver aqui a treta com o Bonalord Behold, né? Tibi é Bonalord era Behold, depois trocou para Bonalord e whatever agora vem o Childe o Childe é o seguinte você pode fazer magias... ui caramba! você pode fazer magias... eu não lembro... que podem se tornar sua armadura eu não lembro como faz mas... é... ah... escudo não adianta colocar porque... mais de um porque ele só vai... sempre um então... eita! eita ferro! eita! toma granada filha da puta! toma granada viado! toma! eita! não tem que saber de uma! ai se fuder vai! como eu disse no mágica tu você se resolve com uma pedra grande então... toma ai! eu não to lembrando como é que... pera ai... um Chief de direito é uma super nova prova... opa! pera ai! pera ai... uma super nova pera ai... E aí seus filha da puta me derrubou desse caralho hein, bando de viado. E aí seus filha da puta me derruba daquela merda e não tem mais acidentes nessa bosta não, viadinho. Saímos do castelo de Grisco. Tem uns velhote aqui, pulando chazinho das cinco. Ah, como? First! Tem sempre o filha da puta! O First! Ai meu Deus. Ah, vamos utilizar haste aqui para o negócio ficar um pouquinho mais rápido. Aqui é o... Paranauê. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um jeitinho que dá para utilizar. E tem um porém que se você usar magia, você reala os caras. Então é preciso ter cuidado com os bichos aí. Apesar de ter alguns monstros, tipo zumbi, que arcane ao invés de dar dano. Ele... Da life. Então é preciso ter cuidado com isso aí. Supernova de gelo, ó. Vou congelar todo mundo aqui essa porra. O gelo é uma magia interessante quando você tem mob muito rápido. Mas é preciso também ter cuidado para não fazer isso aqui, ó. Life, ou seja, o life sempre vai realar alguém. Morgas Batson, você casta um ninho para ajudar a minha guarda. Ah, mim, 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 mim. Vamos lá no race mais uma vez. Acelera, Jesus! Ah, eu não vou ter uma tropa que atravessar, irmão. Ah, J'nai. O barco está passando no norte. O barco está passando no norte. O barco está passando no norte. Ele manda dar uma olhada nesse... Dessa... Desse alce morto aqui. Ele... São doze alces espalhadas pelo mapa que dá uma... Caralha, foi essa? Dá uma... É como se fosse uma missão secundária, né? Além de encontrar as magias de... De... Que você vai descobrir como fazer. Tipo, a riste aqui, ó. Tipo... Esse livro aqui em cima eu nunca soube pegar. Assim, eu já joguei Magic algumas vezes e nunca terminei. Então aqui eles começam a utilizar... Tudo aquilo que a gente aprendeu no tutorial, né? Então... Vá lá e congele a ponte para você poder passar... A ponte não. A água para você poder passar pela ponte quebrada. Você... Passei! E é o seguinte, galera. Eu vou até esse primeiro Waypoint aqui. E a partir do... Do momento que... Eu entrar nesse Waypoint aqui, eu vou terminar o vídeo. Mas aí... De certeza eu não vou deixar ficar tanto tempo mais sem vídeo não. Até porque eu vou estar jogando Magic e sempre que eu for jogar Magic eu vou gravar para vocês. Beleza? Beleza? Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, eu sei que foi um vídeo mais introdutório ao mundo de Magic. Então... A ação vai vir mais no próximo vídeo aí. Que eu pretendo estar trazendo no máximo amanhã antes e bobear ainda hoje. Beleza? Valeu, galera. Um beijo no coração de vocês e... Vamos clicar aqui? Fadinha! Ah! Essa fadinha aqui é o seguinte. Além de ser um Checkpoint isso aqui... Essa fadinha, quando você morre, ela te renasce. Mas aí ela some. Aí você vai ter que encontrar outro... Pra ela ficar do teu lado mais uma vez. Porque caso tu morra, tu volta pro Checkpoint aqui, né? Mas é isso aí, galera. Pronto. É... Isso aqui eu tinha pra falar. Falei. E... Esse vídeo fica por aqui. Valeu, galera. Um beijo no futuro de vocês. E fica um salve de M16. Falou!